A chuva fina e fria não foi empecilho. Os animais premiados na 41ª edição da Expo Inter foram preparados para o momento de gala da feira, o desfile dos grandes campeões. Com seis anos de idade e penta campeão da Expo Inter, já virou rotina para o clássico, esse gigante da raça indobrasil se apresentar. Quando começou, o senhor nunca imaginava colecionar tantos títulos? Nunca pensei, mas está aí, graças a Deus, tudo certinho. Seu Paulo César está sentindo o gostinho da vitória na primeira vez em que participa. O cavalo campeiro de quatro anos com nome e sobrenome, Leroy F.L. Neto da Gama, veio do Aras, que fica em Santa Catarina, e teve a melhor morfologia entre os competidores. Morfologia significa o animal que tem todas as medidas, as perfeições, o que a raça exige, né? Em termos de cabeça, pescoço, lombo, a prumo. Então ele é bem completo, esse animal. Para além do prestígio, ser escolhido o melhor animal da raça garante bons futuros negócios. Muitas cabanhas, como a Flor do Pago, vendem reprodutores e genética. O problema é procurar sempre o bom aprumo, o bom quarto, tudo da raça, né? Para dar o melhor produto para o cliente, né? Para ter um cordeiro mais avançado, que você destaca, você faz rápido no campo. Mais produtores, produtividade de carne. Começando pelos pequenos animais, aves, coelhos e chinchilas, e seguindo com todas as demais raças, os vencedores, um a um, desfilaram pela pista central da Expo Inter. Os números finais da feira saem só depois do domingo, mas a expectativa da Secretaria de Agricultura, que conta com os visitantes mesmo com chuva no final de semana, é positiva. As informações que eu detenho da área de máquinas e implementos é de que as vendas estão expressivas. Na área dos animais, nós temos um bom volume de vendas, também não tem ainda como precisar qual será o volume. E são dois setores que não são altamente prejudicados pela chuva. Na área da agricultura familiar, não há dúvida se a população urbana não vier para o parque e diminuir o movimento.